Passeando num jardim Mudam minhas vibrações Cada passo me refaço Entre as flores os meus tons Os meus tons da aura brilham Minhas mãos derramam flores Os meus pés seios e flores Vou caminhando, me expandindo Nos tons das cores Quando ando pelos jardins Belezas me invadem E tão leve Sinto-me assim Voando dos jardins Hum, hum, hum Hum, hum, hum Hum, hum, hum Passeando num jardim Mudam minhas vibrações Cada passo me refaço Entre as flores os meus tons Os meus tons da aura brilham Minhas mãos derramam flores Os meus pés seios e flores Vou caminhando, me expandindo Nos tons das cores Quando ando pelos jardins Belezas me invadem E tão leve Sinto-me assim Voando nos jardins Tão leve assim Tão leve assim Ficou assim Tão leve assim Tão leve assim Tão leve assim Ficou assim Tão leve assim Tão leve assim